E aí 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 90 segundos 90 segundos para DJ Nasga Scrat valendo Você não passa De um delinquente de merda Esse menino Tem um certo tipo de esquizofrenia Chamada de esquizofrenia Combática, maluco Cara de 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 que E Não É Minus C Música Música É de cu, 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 cu... É de cu! É de cu! É de cu, 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 cu... Uhiu! Uhul! E é um cu cheio de metal, hein? Beijo! Agora sei, Edu. A gente tá perdendo aqui até, mano. É, mano, eu não deixava, sem maldade. Mais um pouquinho de 90 segundos para DJ Will... Scratch! Você não tá vendo? Tá. Tá. Eu conheço você. Eu conheço você. Você tá perto, DJ Will... Prazer. Vida Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Faz barulho! Merece o seu chute no cavalo, moleque do caralho. Agora tu não sossega, né, porra? O barulho tá magento ou eu não te boto? Nem um metro de piroca no cu. O barulho tá magento ou eu não te boto? Não adianta nada ficar me olhando com essa cara de bicha. Então tu vai tomar no teu cu e vai espalhar a rola, seu viado. Eu sei que não é ódio. Isso é uma atuação. Entendeu? Não é ódio. Não tem nada. Apesar que eu quero aqui. Isso acontece. O ódio, o sangue, tá ligado? Tá ligado? Faz barulho aí pra DJ Nasga, rapaz. Isso é bicha, meu. Isso é bicha, meu. Isso é bicha. E aí, e aí, Will? Ah, é? Tá suado. Vamos ver, então. Vai. Tudo certo? Cronômetro? 90 segundos. Para de DJ1. Faz barulho. O Bichangli? Ixi, cadê o barulho, gente? Aí, mané. Se riga. Atenção, Guazabek. Agora, agora, vai. Vai, 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 vai. Vai. Vai, vai, toma. Toma. E atenção, não tire os olhos do disco, meu. Disco, meu, disco, meu, disco, meu, disco, meu. Toma, toma. Vai. Toma, mão. Nchau. Vai. Vai. Toma, mão. Nchau. Vai. Vai. Toma, mão. Nchau. Vai. Vai. Toma, mão. Nchau, 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 nchau. Faz barulho para o DJ Will aí, rapaziada. Você vai gritar aí na sua casa, no seu celular. Faz barulho aí também. Você só vai grangrena. Certo? Vou perguntar para o público aqui. Toca disco 1, Nasga. Toca disco 2, Will. Uma foca Martins. Faça barulho para o DJ Nasga. É forte. Foi bem agudo. TV é mais agudo que grave. Eu acho que foi... Quem acha que foi o Will, que passou para a final agora de hoje? Não, final por enquanto. Faz barulho aí, DJ Will. E a alegria do Will. É emocionante, velho. Você é louco? Tô com vontade de chorar, moleque. Eita, eita. Aí. Vai. No 3, 2, 1. No flow, vai. 1, 2... Não, é 3, 2, 1, né? 3, 2, 1. Soca na cadeira! Aê! 2 pontos para o Will, é isso? 2 a 1 para o Will. O Will passa para a primeira final, o primeiro finalista de hoje, que vai pegar no bom sentido ou o Railan ou o Red Malfoca Garcia. 1, 2, 1 e.